Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, a pronúncia correta é gratuito ou gratuito? A maneira certa de pronunciar a palavra é gratuito. Então a gente tem aí uma palavra que é trisílaba. Pra que a gente pudesse pronunciar gratuito, teria que haver aí um acento no i e a formação de um hiato, ou seja, as vogais em sílabas diferentes. Mas não é isso que acontece, o que acontece é um ditongo, as vogais estão na mesma sílaba. Então, gratuito e não gratuito. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, é muito importante você se inscreva no canal porque ajuda muito a divulgar o trabalho. E não se esqueça também de clicar no sininho, porque aí vocês recebem um aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.